Música Santa Catarina deverá ganhar até 2026 mais 664 quilômetros de rede de distribuição de gás natural. Atualmente, essa fonte de energia é considerada essencial para a economia catarinense, abastecendo indústrias, comércios, residências e postos de abastecimento de veículos. São mais de 21 mil consumidores diretos, além de 123 mil veículos que utilizam GNV. Segundo informações da SCGAS, a Companhia de Gás de Santa Catarina, a ampliação vai fazer com que a rede passe a ter mais de 2 mil quilômetros de extensão e o número de municípios atendidos passará de 68 para 87. A SCGAS desenvolve o maior projeto de rede de distribuição do Brasil, que é o projeto Serra Catarinense. Ele nasce em Daial, passa por 16 municípios do Vale de Itajaí e conquista a Serra Catarinense a partir de Ponte Alta, Otacílio Costa e finalmente em Lages. O próximo grande desafio da SCGAS é o Planalto Norte, município de Três Barras, Canoinhas, sendo que a gente já atende no Planalto Norte, São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. E o olhar da SCGAS se volta ao oeste de Santa Catarina, pois a gente sabe que é uma região bastante rica, bastante pujante e que fará um bom uso do gás natural assim que disponibilizado. O diretor-presidente da SCGAS explica que atualmente 80% de todo o consumo de gás natural em Santa Catarina vai para o setor industrial. Os principais consumidores são as indústrias de cerâmica no sul do estado, as têxteis do Vale do Itajaí e as indústrias de metal mecânica no norte catarinense. A expectativa é que com a expansão, um total de 147 novas fábricas sejam conectadas à rede de gás natural, modernizando e otimizando os processos de produção. Além da sua versatilidade, tem a vantagem econômica quando comparado a outros combustíveis concorrentes e principalmente ele traz um ganho de produtividade para as empresas que utilizam. Muitos processos industriais só são possíveis a partir do uso do gás natural e nos dias de hoje, como energético da transição, o gás natural ainda contribui com essa agenda menos poluente, menos impactante ao meio ambiente, de forma a elevar os padrões de sustentabilidade das empresas. O investimento previsto pela SCGAS na ampliação é de mais de R$ 665 milhões, em média R$ 1 milhão para cada novo quilômetro de rede. O valor inclui mão de obra e todo o material utilizado na distribuição do gás natural, inclusive os milhares de tubos de aço e de polietileno de alta densidade. O gás, que inicialmente vinha apenas da Bolívia, agora chega à Santa Catarina, de diferentes lugares do mundo. O gás natural que atende o sul do Brasil originalmente vinha da Bolívia. Hoje em dia a gente já tem um mix de suprimento com gás natural e gás importado através de terminais portuários ao longo da costa brasileira, de forma que hoje nós operamos com um mix de suprimento de várias origens. Temos gás importado, por exemplo, dos Estados Unidos, do norte da África, do Catar. São fontes de suprimento que são operados hoje pela Petrobras, mas vivemos atualmente uma abertura de mercado onde novos agentes começam a colocar produtos também no mercado. A própria SC Gás começou a operar nas últimas semanas com dois novos supridores, além da própria Petrobras.